Se o céu fosse uma arena, cada estrela seria um peão O cometa seria um touro bravo e as nuvens seriam o chão Deus seria o juiz e o meu pai o sertão Pai, meu coração está com medo Não encontro mais o meu caminho Fui sair de casa muito cedo Aprendi a ser sempre sozinho Pai, eu sei que já não sou o mesmo Sei também que às vezes eu te esqueço Já quebrei a cara pelo mundo Pai, estou assim porque mereço Se eu voltasse agora desse jeito como estou Vencido pelo tempo à procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser Venci Pai, eu vou cumprir o meu destino Conhecer o fim da minha estrada Sou um homem, não sou mais menino Não posso parar a caminhada Pai, a solidão é o que me mata A saudade dói mais que espinho Seu sorriso me faz tanta falta Mãe, guarde pra mim o seu carinho Se eu voltasse agora desse jeito como estou Vencido pelo tempo à procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser Venci Se eu voltasse agora desse jeito como estou Vencido pelo tempo à procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser Venci Eu voltarei no dia em que eu disser Eu voltarei no dia em que eu disser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto